Noites da Madeira Bela De magia e encanto sedentor Com viçosas flores formosas De amor, de amor Tua linda lua brilha Lua azul do céu encantador No tico de estrelas Em múltiplo de amor De amor O teu perfume Que embriaga nas noites do ar Hino de amor Num jardim de beleza sem igual Noites da Madeira Bela De magia e encanto sedentor Com viçosas flores formosas De amor, de amor Amém 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal